Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje pessoal, vamos fazer um vídeo diferente, tá? Vamos fazer um vídeo bem diferente do que eu já fiz aqui. Eu não vou mostrar um reparo específico, não vou mostrar apenas um reparo. Vou mostrar aqui o dia de hoje, como é que funciona o dia de hoje na assistência, tá? Como é que é um dia na assistência, vamos dizer assim. Hoje é quarta-feira, 6 de março, já são 10 horas e 8 minutos. Não sei se vai focar aí, ok? E na verdade eu abro aqui às 8h30, né? A gente deveria ter começado o vídeo mais cedo. Então eu vou explicar o que já aconteceu aqui, 8h30 da manhã. Eu já tive aqui um parceiro meu que me trouxe um netbook da HP que eu havia reparado para ele, tinha regravado o BIOS. Eu não lembro se eu fiz o vídeo desse reparo, tá? E agora ele me ligou hoje cedo, falou, Rodrigo, aquele netbook deu um problema. Parece que ele não está ligando. Vou passar lá, vou pegar o netbook e vou levar para você. Falei, beleza. Traz ele aí para a gente ver o que está acontecendo. Chegando aqui, na verdade, ele estava ligando, sim. O que estava acontecendo é que, quando ele passava da tela ali, da logo da HP para poder seguir em frente e entrar no HD, né? Acessar o Windows, ele começava a bipar muito alto. Então o que é que foi feito? Na verdade ele não conseguia acessar porque o teclado tinha alguma tecla pressionada no teclado. A gente fez uma desmontagem ali, só tirou o teclado. A gente fez a limpeza do teclado e aí a gente reconectou e voltou tudo ao normal. O problema era só uma tecla suja. A gente não conseguiu nem descobrir qual que era a tecla. Depois que a gente remontou e fez isso, a gente fez o teste do teclado e todas as teclas estavam funcionando e ele estava ligando e desligando normalmente. Então esse aí foi o primeiro reparo, vamos dizer assim, de hoje. Depois eu fui fazer alguns atendimentos aqui via Zap. Agora já fiz alguns atendimentos aqui. Teve uma pessoa de São Paulo, não vou citar nome, que estava querendo recuperar os dados de um pendrive. Como aqui agora essa semana vai ser minha última semana, hoje é dia 6, quarta-feira, e eu vou trabalhar somente até sexta-feira, dia 8. Depois eu vou tirar um recesso e só volto a trabalhar dia 25. Então aí no caso, como ela estava desesperada, querendo o pendrive, eu acabei passando o contato do professor Daniel. Professor Daniel, estou conversando com ele aqui nesse momento. Olha só. Está aí o professor Daniel. Até me mandou um áudio aqui agora, eu já vou ouvir. E aí eu passei o contato do professor Daniel para ela e tomara que dê tudo certo, tomara que ele consiga resolver para ela e que ela consiga recuperar os dados. Aqui na bancada eu estou aqui com esse netbook também, ele é um netbook da Positivo. Não vou lembrar, o modelo dele é o... É o... É o... Opa! Eu tinha visto esse modelo. Aqui, olha. SX1000. Esse é o modelo dele. Ah, não vai focar. Focou. SX1000. Qual o problema dele? O problema dele é só o conectorzinho dele aqui que quebrou, o conector de entrada, tá? O DC Jack. Ele quebrou e... E aí o que aconteceu? Eu tive que fazer o pedido desse conector. Fiz esse pedido até ontem mesmo. E agora vamos aguardar para a gente colocar esse conector. Tá? Enquanto isso, ele está aqui na bancada porque eu ainda não... Geralmente eu guardo ele numa caixa até aguardar a chegada do... Do conector. Ok? Agora aqui o que que eu vou fazer? O meu atendimento agora vai ser com uma empresa. Eu não vou mostrar o nome da pessoa aqui. Mas vai ser via TeamViewer. TeamViewer. Então, olha só. Eu vou acessar aqui o meu TeamViewer. Olha aí. Estou acessando o meu TeamViewer. E agora eu vou ter que fazer esse acesso remoto lá. Nessa empresa. Tá? Deixa eu só pegar aqui, ó. Os dados de acesso. Estou colocando um pouco para cá para vocês não verem aí. Porque, sei lá, né? A gente nunca sabe, né? Se uma hora ou outra esse negócio ainda dá problema para nós. Mas está aqui, ó. O acesso vai ser feito aqui. Eu já vou acessar aqui. E o que que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a instalação de uma impressora nessa empresa, tá? É... É só uma impressora lá que foi desconfigurada. E eu vou ter que acessar ela. Então, aqui sim. Vou bater aqui o número, ó. O número do ID do parceiro. Que é esse daqui. 580-024-319. E a senha do momento. Aqui eu posso mostrar a senha. Posso mostrar tudo, pessoal. Porque não tem como. Depois vocês conseguirem acessar isso aqui. Ou um hacker pegar isso aqui. Porque depois muda, tá? 3, 2, 3. A cada hora que reinicia o computador, muda. E agora já vou iniciar a sessão também. Então, eu vou fazer aqui. Eu não vou mostrar todo. Repara como eu disse. Eu vou mostrar aqui os serviços que vão aparecendo no dia a dia. E aí eu vou conversando com vocês. E a gente vai passando algumas dicas. E tudo mais. Ok? Acabei de acessar lá. Deixa ele ver que eu tô acessando. Vou mandar um recado pra ele. E aí a gente vai continuando aqui. Voltando aqui. Dando mais uma satisfação do que eu já fiz aqui hoje. São meio dia e 18. Tá? O que que já foi feito? Eu fiz aquele acesso remoto. Né? Naquela empresa. Depois daquele acesso remoto lá. Em um dos computadores. Eu fiz mais dois acessos remotos também. Na mesma empresa. Pra resolver problemas de outros dois computadores. Na verdade todos eles era referente a rede e impressora. Então todos eles foram sanados dos problemas. Deu tudo certo. Enquanto eu estava fazendo esse atendimento. Chegou um cliente aqui. Já um cliente meu. Pra poder resolver um problema ali do programa dele. Ele trabalha com armários. Como é que fala gente? Ele faz armários. Móveis. Móveis planejados. E aí ele chegou aqui. Estava tendo um problema no sistema. A gente teve que reinstalar todo o programa pra ele. E fiz a reinstalação também. Agora estou aguardando aqui a chegada dos correios. Vamos ver se eles chegam agora. Geralmente eles chegam na hora do almoço. Pra mim poder trabalhar com mais outros dois computadores. Que já estava aguardando aqui. Devido ao feriado de carnaval. Não teve expediente o correio. Então um deles vai ser pra fazer a troca dessa fonte. Essa fonte que é uma fonte de 600 watts. Já adquiri uma outra. Ela está queimada. Geralmente eu só faço a troca. Não faço reparo de fonte. E o outro é desse Dell aqui. Que é o conector dele. O DC jack. Ok? Enquanto isso um outro parceiro já entrou em contato. Está mandando mais dois computadores pra mim. Também pra troca de DC jack. Como eu disse. Eu não vou ficar mostrando a fundo. Todos os repares e tudo mais. A gente vai conversando aqui. E eu vou falando o que aconteceu. E vou mostrando também. Aqui no caso não teve como eu mostrar pra vocês. O acesso remoto. E também não teve como eu mostrar o cliente que estava aqui. Mas vamos lá. Vamos continuando aí. Se você não é inscrito no canal. Aproveita pra pedir pra poder se inscrever no canal. Marcar o sininho aí. Toda vez que sair um novo vídeo. Você vai ser notificado. Tá bom? E também já vai deixando a sua curtida aí. Nesse vídeo. Se você está gostando. Se você não estiver gostando. Pode deixar seu dislike também. Que não importa não. Vamos lá. Vamos continuar o dia. Dando continuidade. Vamos lá. Agora são 1 hora e 15 minutos. Ainda não saí pro almoço. Hoje. Mas eu vou sair agora. Vou só mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui. Acabei de fazer uma postagem. No Facebook. Geralmente eu faço a postagem. Aqui na minha página. E também faço postagem nos grupos. Também aqui da cidade. Se você é técnico. É bom você estar sempre. Fazendo postagem nos grupos. Na sua cidade. Aí no Facebook. Tem gente que usa grupo de zap. Eu acho isso muito válido. Então eu postei aqui agora. As minhas postagens. Tem sido assim. Eu não faço mais como propaganda mesmo. Eu gosto. De publicar algum reparo. Alguma coisa que eu fiz. Tá. E aí eu explico. Rapidamente. O que foi o reparo. E depois eu já coloco ali. As minhas informações. Se você não é inscrito. Se você não curtiu a minha página. Do Facebook. Se quiser. Tá. É só. Só digitar aí. Disque recuperar. É Facebook. Barra. Disque recuperar. Com K. Tudo junto. Você já vai entrar na minha página. Então. Aqui eu acabei de fazer. E ali. Na outra abinha aqui. Ó. Vocês vão notar que já está quase saindo. Ó. Já está processando. 95%. Um vídeo que vai sair para vocês. Aí. Antes desse aqui. Claro. É. Está sendo processado nesse exato momento. Ele ficando pronto aqui. Já vai sair para vocês. Tá. É o notebook. Não liga. E luz da fonte apaga. Ao conectar no notebook. Vocês provavelmente. Já vão ter assistido aí. Se você não assistiu. Dá uma olhada aí. Nas minhas relações de vídeos. Que vai estar aí. Beleza. É. Vamos lá. Então. Aqui ó. Uma outra dica que eu quero passar para vocês. É essa aqui ó. Esse notebook que eu falei antes. Então. Eu estou aguardando aqui. O envio da pecinha. Do DC Jack dele. Porém. O que eu faço nesses casos. Como eu preciso da bancada. Aqui eu tenho três bancadas. Eu uso aquela bancada ali. Essa bancada aqui. E aquela bancada de lá também. Tá. Mas cada uma aqui eu uso para uma coisa. Esse aqui eu uso para reparos mesmo. Se precisar de solda e tudo mais. Aquela ali é mais para testes. Ou problemas de softwares. Tá. Que não mexe com hardwares. E ali. É ali que eu faço também. Formatação. Essas coisas. Eu gosto de usar aquela mesa de lá. Então voltando para cá. Uma dica aí. Quando for assim. Para você não ter que remontar o notebook inteiro. Que no caso é um netbook. O que eu costumo fazer. Eu costumo guardar ele já desmontado. Os parafusos. Eu coloco ele dentro de um saquinho. Igual esse aqui. Tá. E aí o que eu faço. Eu dobro aqui ó. Tem alguns saquinhos que são até menores que eu uso. E aí eu coloco dentro de uma caixa. Tá. Essas caixas aqui são essas caixas que vem pelo correio. Quando você compra alguma coisa. Aí vem assim. Eu guardo inclusive até a sacola do cliente. Eu costumo guardar para devolver tudo igual. Então aqui ó. Já vou colocar ali. Vou colocar ele ali dentro. Beleza. Aqui a fonte também né. Vamos colocar a fonte lá para dentro. Guarda tudo aqui dentro do cliente. Ok. E vamos guardar aqui. Por último. Eu sempre coloco a placa mãe. Eu deixo a placa mãe por cima. Para não ir nada em cima dela. Ó. Colocando lá dentro. Ok. E os parafusos. Prontinho. Terminou de colocar. Você pode fechar ele. Né. Pode lacrar se você quiser. E aí. Aqui só falta agora eu identificar essa caixa. Essa caixa eu vou identificar ela. Vou escrever o nome do cliente. Mas não aqui. Na etiqueta né. Prego a etiqueta aqui. E guardo ela ali. Deixa eu já guardar ela ali. Depois eu só levo a etiqueta e grudo nela. Então aqui ó. Já estou com a caixa na mão. Aqui eu venho. E coloco. Aqui ó. Juntamente. Com essas outras caixas que eu tenho aqui. Quando chegar a peça. Eu tiro. Já está desmontado. Eu tiro. E já. E já coloco. Ó. Acabou de chegar. Deixa eu ver o que está tocando aqui. Só um momento. Oi. Ah. Os correios. Já vou aí. Tá. Ó. Os correios chegaram com as peças que eu estava precisando. Eu vou lá. E já volto. Pessoal. Está aí as caixas que chegaram. Tá. É. Isso aqui é a fonte. A gente estava esperando né. Para aquele computador. E esse aqui. Eu já ia falar sobre ele no vídeo. É o seguinte. Que é isso. Dá uma engasgada aqui. É. Esse notebook. Eu já fui desmontando ele. Enquanto eu estava esperando. A chegada. Aqui. Da encomenda. É. Eu comprei o DC Jack. Esse rabicho. Esse rabicho desse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele está quebrado aqui ó. Dentro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí dentro. Não sei se está focando. Agora está. Então ele quebrou. Então. Eu precisava fazer a troca dele. Como eu não tinha ele aqui. Eu tive que comprar. E a cliente já havia me. Mandado mensagem. Hoje. É. Que ela tem muita pressa. Ela é uma professora. Ela precisa muito. Então. Para adiantar o serviço. Eu já desmontei aqui o notebook. Tá. E agora. Eu já vou fazer o encaixe aqui. E já vou remontar de novo. E já vou mandar entregar. Não sei se o marido dela vai passar aqui. Ou se ela vai vir aqui hoje. Ou se ela vai querer que entrega. Tá. Então eu já vou fazer isso. Só que antes eu vou almoçar pessoal. Depois do almoço a gente vê. Porque agora já são uma hora e vinte e dois minutos. E eu estou morrendo de fome. Ok. Bom pessoal. Está aí. Duas horas da tarde. Né. Vai fazer agora. Faltou um minuto para as duas. E. Voltando para cá. Começou a cair um pé d'água. Meu amigo. Aqui. Só que agora já. Parou. Agora está mais tranquilo. Vamos abrir aqui a janela. Estava preocupado se ia molhar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Para dar continuidade aqui. Então aqui pessoal. Ó. Chegou. Né. E. Agora. Eu vou. Simplesmente. Conectar. Aqui ó. Está aqui o novo DC Jack. Ok. Está aqui o quebrado. Né. O estragado. O correto. É ele ter essa pontinha aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Olha só. O correto é ele ter essa pontinha aí. Está vendo aí por dentro. O encaixe. E esse aqui. Olha só. Esse aqui estava quebrado. E olha que coisa interessante pessoal. Como ele tinha quebrado. Eu notei que ele tem uns quatro pininhos aí. Dentro. Os menores. Deixa eu apontar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Ele tem. Aqui ó. Ele tem quatro pininhos. Tem que dar o foco. Aqui ele tem quatro pininhos. Um dos pininhos ele não estava mais dando contato. Na fonte do cliente. No pino central da fonte do cliente. Que é esse pino aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Mas tem que cair mesmo. Vamos lá. Olha só. Aqui dentro. Aqui dentro. Tem um pino. Não sei se vai dar para pegar aí. Mas dentro dele tem um pino. Que é o pino que encaixa lá. Não estava dando mais contato. Aí. Com isso. A bateria não estava mais recarregando. Olha que coisa interessante. Então já que não tinha. Um dos pinos. Servia aí. Para poder mandar a informação. Para a bateria carregar. Um sinal. E aí como não tinha mais o pino. Não estava funcionando. Não estava dando mais contato. Parou de carregar a bateria. Mas ele ligava. Ele estava funcionando. Aí. Só na fonte. Tá. Porém. Tinha esse detalhe da bateria aí. Bom. Aqui eu vou encaixar. Né. Vamos encaixar aqui. E eu já vou fazer a montagem completa dele aqui. Terminando a montagem. Eu já vou mostrar ele. Funcionando. Bom pessoal. Vamos lá. Vamos atualizar aqui. O que que já aconteceu. E o que está acontecendo. É. Terminei. Fiz a remontagem bonitinho. Do notebook. Tá. Tá funcionando. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês. O que que está funcionando. Antes de falar sobre o funcionamento. Agora esse notebook está dando esse problema aí. Ok. Agora há pouco estava aparecendo uma mensagem. Falando que não era possível acessar a área de desktop. Tudo mais. Deu uma leve pesquisada. Descobri que o problema é no sistema mesmo. Tanto é que é no sistema. Que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu só colocar aqui. Aqui já não pisca mais. Ok. Só dessas piscadas na hora de trabalho. Tem hora que para de piscar. Mas aí eu já avisei a cliente. Eu vou fazer uma formatação para ela. Já que aconteceu na minha mão. Eu sou obrigado a fazer essa formatação para ela. E entregar para ela do mesmo jeito que ela me entregou. De acordo com ela estava funcionando perfeitamente. Então. Beleza. Sem problema. Vou fazer a formatação. E aí. Enquanto isso pessoal. Estou fazendo uma outra. Aqui. Um outro. Acesso remoto aqui. Vou fazer a instalação de um outro programa. Para um outro cliente. E depois nós vamos passar para aquele dali. Que é a fonte. Que é essa fonte desse computador. Desse PC aí. Chegou para mim aqui agora mais dois notebooks. Para troca de DC jack. Troca de outra coisa. Diz que tem um conector aqui. Já já a gente vai ver isso aí. Beleza. Então. Vamos lá. Vamos. Você continua aí. Continua ligado aí. Que eu vou mostrando para vocês. O que vai acontecendo aqui. Pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao dia. São cinco horas e dois minutos. No momento. Tá. Aqui eu trabalho até as 17h30. Não que eu trabalho até as 17h30. Na verdade trabalho até mais tarde. Mas ao público eu sou aberto só até as 17h30. Então meu atendimento é só até as 17h30. O que que acontece? Acabei de fazer a montagem aí ó. Da fonte. Coloquei a nova fonte para o cliente. Comprei essa fonte aqui para ele. 600 watts. Muito boa. Muito boa mesmo. Gostei demais dessa fonte. E já está pronto. Está montado. O computador dele está ligado. É um PC gamer. Ele gosta de jogar mais de acordo com ele o LOL. Continuando aqui ó. Do lado de cá já está formatando lá aquele notebook. Tá. Aquele notebook está formatando. Já está aí. Ok. E aqui ó. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou agora pegar o primeiro notebook aqui ó. Que eles haviam me mandado lá da assistência. Para poder fazer a troca do conector de carga. E encaixar peça na tela. Não sei do que que se trata. É um Samsung. Esse Samsung tem mania de quebrar as dobradiças. Vamos ver se esse aqui também está quebrado. Eu não cheguei a abri-la ainda. Não. Essa aqui não está quebrada ó. Geralmente quebra aqui e é muito complicado. Tá. Então aqui eu vou começar agora a mexer com. Fazer esse serviço aqui. Tá. Vamos ver se a gente consegue. Olha aí. 5,5. 5,5. Mas. Agora fechado ao público. Porém. Continuamos aqui. Pessoal. Esse aqui o problema dele é o DC Jack. É esse aqui ó. Tá vendo que ele é rabicho né. Aqui ele quebrou. Tá. Então tem que fazer a troca. Eu tenho outro aqui. Então já vou colocar ele. Beleza. Só colocar aqui. E com relação a tela que o rapaz falou. É esse encaixezinho aqui ó. Da dobradiça. Isso aqui ó. Entendeu. O problema maior é que eu vou ter que desmontar a tela pra fazer isso. Mas. Tudo bem. Se o cliente quer assim. Assim será né. Vou. Vou continuar aqui então. Já vou colocar o rabicho aqui que tá. Que é esse aqui né. O rabicho correto dele. Fazer a montagem novamente. E aí. Já deixar isso aqui pronto. Depois nós vamos partir para o outro lá. Bom. Tá aí pessoal. Finalizado esse aqui também. Esse notebook da Samsung. Troquei aqui. O DC jack. O rabicho dele né. Foi feita a troca. Já tá aqui ó. Já tá conectado. Tá beleza. Tá carregando aí. Aqui ó. O que que acontece pessoal. Esse aqui é o rapaz lá que me mandou. Ele nem tinha me falado desse reparo tá. Eu fiz a. Eu conectei lá. Essa partezinha aqui. Porém. Essa parte que tá quebrada. Ela quebrou logo em cima aqui tá. Poderia passar uma cola. Poderia. Porém. Eu não tenho nenhum tipo de cola. Para poder passar aqui no momento. Tá. Então aqui. De repente. Ele lá depois passa uma cola. Ou faz alguma coisa. Esse aqui é de parceiro. Vai ter que ver. Porém. Ela também tá quebrada embaixo. Tá. Então assim. Não sei se vai ficar legal. Se pingar aqui tipo uma cola super bonde. Alguma coisa. Costuma cristalizar. E depois de um tempo. Costuma quebrar. Não é uma cola boa. Então aqui realmente. Eu não sei. Qual cola que ele vai usar aqui. Porque esteticamente. Eu acredito que não vai ficar muito legal não. Super bonde. Costuma ficar branco. O local onde aplica. Então. Realmente não sei. Por dentro. Não tem como fazer nada. Então também. Ficou complicado agora. Beleza. Tá lá ó. Sinalzinho. Da fonte. Que tá conectado. Beleza. A bateria dele tá totalmente descarregada. Pelo jeito. Olha aí. Tá. E aqui ó. Já são 11 horas e 20 minutos. Da terça-feira 26 de fevereiro. Só se for nesse notebook. Né pessoal. Porque aqui agora são. 18 horas e 10 minutos do dia 6 de março de 2019. Beleza. Vamos continuar. Vou fazer mais um. Ali já tá finalizado. A formatação já tá finalizada. Tá pronta. Também. Aqui lá também. Eu já tô fechando ele. E amanhã o cliente vai vir cá buscar ele. Beleza. Agora eu vou partir pro último. Que é o DC Jack. Também. Também desse pessoal aqui. Dessa assistência que me mandou. Ok. Vamos lá. Bom pessoal. Continuando. Agora. Eu poderia até fazer agora um novo vídeo. Somente desse notebook. Tá. Mas eu vou fazer aqui o vídeo aqui mesmo. Que já estamos chegando no final do dia. O último reparo do dia. Pelo menos tentativa de reparo. Olha. Me falaram que o problema aqui era só trocar o conector jack. Tá. Um detalhe aqui. Uma coisa que tá faltando. Tá faltando algumas teclas. Que não sei se. De repente a pessoa nem usa. Mas é o ESC. E o F3. Beleza. Até aí tudo bem. Agora. Aqui ó. Quando eu mexo aqui com a tela. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas a tela ela tá. Olha lá. Olha só. Ela tá quebrada. Aqui ela tá quebrada. De cá ainda tá sendo seguro. Mas de cá. Tá totalmente quebrada. A tela. É. O pino aqui ó. Do DC Jack. Ele aparentemente. Ele tá normal. Aparentemente né. Tá beleza. Tá normal. Não tem problema nenhum. Quando eu ponho a fonte nele. Parece um pouco bambu. Parece. Eu não tenho como garantir isso não. E aí eu já. Já liguei. Já liguei nos 19 volts. Mas se você pegar o notebook. Você faz igual eu fiz antes. Eu fui. Coloquei zerado. E foi subindo. Que a gente nunca sabe né. O que que pode acontecer. É. O que que acontece. Ali não mostra ó. Aquele 0.01. Né. Que geralmente mostra. No consumo. Pra ligar. Às vezes mostra. Às vezes não mostra também. Mas ao pressionar o botão. Nada acontece ó. Eu não sei se realmente o problema. É o DC Jack. Tá. Eu não sei. Eu vou desmontar ele. E aí a gente vai. A gente vai ver aí. Se o problema realmente é o DC Jack. Vamos lá. É pessoal. O dia aqui não acaba não. 19 horas e 13 minutos. Vamos aqui pra nossa quase última parte. Já do vídeo hein. Tá aí. Tá. Fiz a desmontagem completa do notebook. Tô aqui. Ele tem uma placa filha. Né. Tá aqui o conectorzinho. E realmente pessoal. Tava quebrado mesmo. Tá. Olha só. Essa parte dele aqui ó. Ela tá quebrada. Tá vendo. É. De repente até dava pra dar um. Um reparozinho nele ó. Tá vendo. Se deixar empurrado aqui. Forçar aqui e tal. Mas não sei. Se daria pra dar garantia. E tudo mais. Não. Tá. Eu acho que eu vou. Vou ver se eu tenho um pino desse. Pra fazer a troca. Tá. Tá. Porque aqui eu não sei se caso eu fizesse algo aqui pra poder firmar ele e soldar de volta aqui. Se duraria. Eu não tenho muita certeza. Vou ver o que que eu faço aqui de melhor. E já volto. Bom. Tá aí. Fiz. A. A troca. Quebrado ficou aqui mesmo. Tá. Acabei ali fazendo a troca do conector mesmo. O problema é que eu não tinha um conector exatamente idêntico. Aí. Eu tive que acabar fazendo uma pequena adaptação. Nele. Aqui ó. O ponto positivo desse. Desse daqui. Saia pro canto de cá. Então eu tive que fazer a ligação dele pra cá. Mas foi só isso. Os outros aqui tá tudo bem encaixado. Tá beleza. É. Melhor assim do que. É. Não realizar o serviço. Eu tenho que fazer o pedido. Demorar mais tempo. E tudo mais. Eu dou a mesma garantia pro cliente. Tá. Então quanto a isso. O cliente pode ficar despreocupado. Aqui vai ficar 100%. Eu já tinha falado antes em um outro vídeo. Toda vez que vocês quiserem fazer uma adaptação dessa. Sempre usa um fio. Tá. Sempre usa um fio. Nunca. É. Faça a ligação direta aqui ó. Eu digo um fio assim. Use um espaço. Tá. Maior. Porque se por um acaso ele chegar a bambiar aqui ó. Ainda vai continuar funcionando. Tá. Porque às vezes mexe demais. Bambeia. E aí como aqui tava muito encostado. Ele quebra. Trinca. E para de ter contato. Dessa forma aqui não. Dessa forma aqui. Ele pode até mesmo amolecer aqui um pouco ó. As soldas dele. Tá. Que mesmo assim ele vai continuar funcionando. Beleza. Vou fazer a remontagem aqui agora. Pra finalizar. São 19 horas e 53 minutos. 54 agora. 8 horas e 14 minutos da noite. Finalmente encerrando por hoje. Vamos lá. Vamos mostrar aqui o último reparo do dia. O último reparo foi aquele conector DC jack. Que tá aqui a outra parte dele que tá quebrada. Vamos. Eu vou apagar a luz. Tá um pouco escuro. Mas eu acho que vai ficar melhor. Vou ligar minha fonte de bancada. Deu lá. 19 volts. Ok. Vamos ver. Se por um acaso. Se ele vai ligar. Ó. A luzinha dele já ligou. Aqui também já deu um consumo. Ok. E agora. Apertar aqui. Agora nós vamos apertar o botão. Pra ver se ele vai realmente ligar. Né pessoal. Ó. Ligou. Deu positivo na tela. Enquanto ele vai ligando aí. Inicia normalmente. Vamos aqui pessoal. Vocês lembram desse aqui? Também que eu troquei. O DC jack. Tá aqui ó. Já carregou por completo. Já tá totalmente carregado. Eu acho que na hora que eu tinha filmado antes. Ele tava zerado aí né. Agora já tá totalmente carregado a bateria. E aqui tá mostrando 1h25 da manhã. Do dia 27 de fevereiro. Não é isso tá. Esse aqui ó. Que eu tinha falado. Já finalizei a formatação né. Que foi a troca. Gente eu tô pensando aqui. Hoje foi a troca do DC jack. Pra quase todos hein. Esse aqui foi DC jack. Aquele lá e aquele ali. Que isso. Hoje foi o dia do DC jack. Já tá formatado também. Vocês lembram que depois que eu troquei. Ele começou a dar uma piscada na tela e tudo mais. Tentei ver algumas possibilidades que podia ser. Fiz algumas coisas aí. Mas não resolveu. Conversei com o cliente. Fiz a formatação. Essa formatação não vai ser cobrada. Porque o problema deu aqui na minha mão. Tá. Então. Paciência. Tá aqui o DC jack dela também. Que vai ser entregue juntamente. E. É isso aí. Amanhã. Eu vou. Fazer mais. Esse Sony Vaio. Que veio aqui pra mim. Liga e desliga. Esse. Aqui é um Acer. Que ele. Ele não liga. Isso foi a informação. Que me passaram. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo mais longo aí. Mas estou mostrando aí. Mostrei um dia. De serviço aqui na assistência. Como é que é. O que a gente faz. Os serviços que aparecem. Isso aí na verdade foi a pedido aí. De algumas. De alguns inscritos. Eu não vou citar nomes. Porque eu não lembro de todos que me pediram. Mas foi. Foi um pedido aí. Olha só. Está pegando aí. A fonte. Está ligada. Inclusive essa bateria. Já está até cortada aqui. Não funciona mais na bateria. Ok. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Se não gostou. Pode deixar seu dislike. Mas não se esqueça aí. De se inscrever no canal. Marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo. Você vai ser notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.